Olá, gente linda do meu canal! Pra quem não me conhece ainda, eu sou Angélica Soares Reis. Então, hoje, gente, eu estou de óculos, botei meu óculos. Hoje tá ruim demais gravar sem óculos, né? Então, gente, vocês que estão acompanhando minha história e pra você que é novo também, eu agradeço a todos, tá bom? Tudo bem com vocês, né? Que ótimo! Muito obrigada por vocês terem um tempinho pra me assistirem, tá ok? Então, gente, como eu tinha comprado a minha passagem, chegou a hora da viagem. Saí de Osasco, meu irmão Luiz Filho foi me levar na rodoviada Barra Funda, né? E o ônibus sairia de 2h20, mais ou menos, se me engano. E saí lá de São Paulo com mais ou menos 5 a 6 pessoas em destino a Porto Velho, Rondônia, né? Que eu estaria indo pra Roraima, Boa Vista Roraima, né? E, gente, esse ônibus, o estado de São Paulo era gelado, frio, 11 graus, né? E quando chegou nos interiores de São Paulo, todos, é, pegando gente, descendo gente, até Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto lotou, né? Entrou em Minas Gerais pegando gente, descia gente. Por sinal, um ônibus maravilhoso, muito confortável, né? Eu amei, né? E aí entrou no estado de Goiás, também nas cidades de Goiás, interiores, até Goiânia, né? E Goiânia entrou em Mato Grosso do Sul, pegando gente nas cidades e foi ter a capital, Campo Grande, né? Gente, que lugar lindo o Mato Grosso, tem tantas plantações lindas, coisa mais linda. Eu amei tudo, foi tudo maravilhoso, aquela viagem, que coisa linda, né? Até Cuiabá, se não me engano, chegamos em Cuiabá, acho que já era na... Domingo, na segunda-feira, tardezinha, se não me engano, né? Eita, gente, mas aí de Cuiabá saiu em destino a Rondônia, né? Você não sabe a emoção que eu fiquei, maravilhosa, assim, de ver, passar, ter o prazer de conhecer todas aquelas cidades, né? De Rondônia, né? Assim, porque eu comecei a assistir a Rádio Nacional da Brasília porque eu procurava ele, mandava cartinha, ligava, oferecia música. Eu ouvia aquele povo todo falando nessas cidades, né? De Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Espegão do Oeste, é um nome... Ai, que nome lindo, esse nome ficou muito decorado na minha mente, assim, que eu acho um nome tão lindo. Cacoal, por sinal, mora uma prima minha, Claudenice Soares, né? Gente, é tanta cidade, Rolim de Moura, São Felipe, são todas que as pessoas mandavam cartinha, ofereciam músicas pros parentes, nos garimpos também. E eu ouvia tudo aquilo ali e eu pensava, assim, sentia aquele prazer de passar naquele lugar onde falava tanto, assim, que eu nem pensava de um dia conhecer essas cidades, né? Que lugares lindos, né? Mato Grosso, todos, Rondônia, né? E, pessoal, antes de tanto passar, parar, pegar gente, descer gente, e já estava atrasado. Eu senti que não ia chegar às 2h20 da tarde, que era o esperado pra chegar em Porto Velho, né? Que o barco saía das 6h da tarde, só tinha na terça e na sexta-feira, né? E eu comecei a ficar preocupada, né? O horário, né? E, ó, passou 2, 3, 4h da tarde, nada de chegar em Porto Velho, né? Aí, só eu, desse ônibus, que ia pra Boa Vista Roraima. As outras pessoas iam mesmo pro Porto Velho, pros interiores da Amazônia. Muitos iam pro Acre, né? E todos falaram pra mim, assim, que se eu perdesse o barco, as 6h, que sairia, não era pra eu ficar muito nesses hotéis, em beira de, assim, perto de rodoviárias, que não era bom, não, que era perigoso, né? Mulher sozinha, né? E também ter cuidado nos taxistas, também, quando a gente descesse do ônibus, né? Em Porto Velho, né? E eu sei que o pessoal falaram assim, quando, antes de parar, chegar dentro da rodoviária, você seja a primeira, vai pra porta, logo, já tira sua mala, cuidado em taxista, né? Senão, você vai perder o seu barco, né? E o barco, o rio não seria tão pertinho do rodoviário ainda, né? Se ele pegasse táxi, né? E aí, quando chegou em Porto Velho, se não me engano, era umas 5h30, 5h20, por aí, eu estava com uma tremenda dor de cabeça, porque eu viajando, eu não me alimento bem, e não durmo direito, né? E a mais a preocupação deu com medo de perder o barco. Se eu perdesse na terça, só ia esperar pra sexta-feira, gente. Eita, que loucura, né? Gente, meu amor de Deus, né? Aí, quando chegou em Porto Velho, o pai, o gão se parou, desci, e aí, cheio de taxista, vamos, vamos pra onde, vai pra onde, e eu ali perdida, assim, com medo de pegar qualquer um, né? E aí, veio uma colega que veio de São Paulo, veio diretamente no ônibus, né? Que saiu de lá, aí ela veio, me aproximou perto de mim e falou assim, você já arrumou o taxista? Eu falei, ainda não. Ela falou, não, se você não arrumou, eu tenho um cunhado meu, era cunhado da irmã dela, uma coisa assim, que era taxista, se você quiser, eu chamo pra você. Eu falei, ah, se você conhece pra mim, é melhor, né? Daí, ela correu lá, chamou ele, ele veio, pegou minha mala, aí fomos pro guichê comprar a passagem do barco, tinha que comprar na rodoviária de Porto Velho, né? E aí, fomos por táxi, fomos, né? Chovendo muito, aí na estrada ele perguntou assim, você já comprou a rede? Eu falei, ai, não, não tem que comprar rede? Não, não tem que comprar rede, não, né? E a rede corda, né? Aí, como tá chovendo, aí paramos lá no centro de uma loja, ele foi lá pra mim comprar a rede, a corda não tinha corda, e paramos em outro lugar, comprar uma corda, e fomos, e quase não, e longe, quase não chegando na beira do rio Madeira, né? Eu já, eu meio preocupada, ele era indicado pela colega, mas eu também fiquei meio preocupada com taxista, que eu não conhecia, né? E aí, fomos, como chegamos, chegamos lá no rio, né? Muita chuva, muita gente, música pra todo lado, né? E descemos lá no rio, né, gente? E tem mais continuação dessa história pra vocês, tá, gente? Por hoje é só, muito obrigada, até mais, gente!